Foi uma partida em que muitos beirenses acorreram ao caldeirão de Chiveves para presenciar o jogo de cartaz da segunda jornada de Moçambola. Aliás, a sede em presenciar em Loco uma partida de futebol não irá para menos. O enchente acontece dois anos após as restrições impostas para o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Moralizados pela vitória da sua equipe na primeira jornada fora de portas, os adeptos do Ferro Verde da Beira já faziam festa das bancadas e anteviam um resultado positivo. Não é para esquecer, não. Vamos ganhar aqui 3-0. No fim do jogo eu vou procurar por si. Eu espero que o Ferro Verde vai ganhar 3-0. Caldeirão de Chiveves abarrotado de gente para acompanhar a jornada de destaque para o Moçambola edição 2022. É a segunda jornada que coloca frente a frente o Ferro Verde da Beira e Blackboard. Neste caso, o vice-campeão e o campeão nacional. Um jogo que, como pode ver, é apetecível e por esta razão o Caldeirão a registrar um número considerável. Ou se quisermos, na bancada central de sombra nos encontramos quase que já não há espaço para mais ninguém. Aqui, os adeptos do Ferro Verde da Beira são na sua maioria e dizem que a sua equipe vai ganhar o jogo. Ainda que de forma equilibrada, os primeiros 30 minutos de jogo foram de claro domínio dos recumotivos beirenses. Mas foi o Blackboard que primeiro chegou ao golo. Aos 33 minutos, numa jogada de bola parada, diga-se uma jogada bem estudada, Stefan toca a bola para Melk e este descobriu Hamed, que atirou a contar Uma grande decepção do numeroso público afeta o Ferro Verde da Beira, que enchia o Caldeirão de Chiveve. Com o resultado de 0-1, as equipes foram para o intervalo. Na segunda parte, esperava-se mais do Ferro Verde da Beira, que não soube traduzir em gol as oportunidades que criava. Aos 85 minutos, os donos da casa chegaram ao golo do empate, por um trabalho de Ibrahim, que corresponderam da melhor forma ao cruzamento vindo da direita. Com o pouco tempo para jogar, os adeptos acreditavam que a turma da casa iria virar o jogo. Já sobre o minuto 90, um dianteiro do Ferro Verde da Beira é derrubado na grande área e o árbitro entendeu não marcar uma grande penalidade, fato que irritou os jogadores e adeptos do Ferro Verde da Beira. Com o empate a uma bola, terminava o jogo. Epa, não foi o 3-0 pela vergonha do árbitro, viram? Esse jogo devia ser na Munhava, no campo municipal. Iamos rebentar aquela... Olha lá quantos penaltos! Quantos penaltos! Primeira parte, segunda parte, viste? Isso é vergonha! O que queremos do nosso desporto? Um penalti seríssimo! Qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, aquilo é penalti claro! Furiosos com o resultado, os adeptos pretendiam a cabeça do árbitro Eduardo Xiceno, que acabou sendo escoltado até os balneários pela Polícia da República de Moçambique. Na próxima jornada, o Ferro Verde da Beira desloca-se a fila um colo onde irá medir forças com a associação desportiva local, enquanto que a associação Black Bulls recebe no seu campo a turma de Incomate. Inscreva-se no canal!